Bom, e um projeto criado em 2009 no Brasil propõe que famílias acolham crianças no período em que a justiça decide a guarda delas. A repórter Aline Mércio nos explica um pouco mais sobre essa iniciativa. Bom dia pra você, Aline. Bom dia, Danusa, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Danusa, as famílias acolhedoras, elas ficam com as crianças que vão aí ter o destino determinado pela justiça. Se elas voltam pra família biológica ou se elas vão para a adoção. E como que funciona tudo isso? Foi o que eu conversei com a Sara Maria. Ela faz parte de um instituto que conecta essas crianças com as famílias. Vamos conferir essa entrevista. Se a criança, ela tá em uma situação de risco com a sua família de origem, ela precisa ser afastada por um tempo. E o papel do serviço de acolhimento é em busca das famílias de origem, entender o que aconteceu com elas e avaliar juntos se existe a possibilidade do retorno. As crianças só são encaminhadas para a adoção quando a gente esgota as possibilidades de ficar com a família de origem. E aí, durante o tempo que a equipe faz esse trabalho, as famílias acolhedoras cuidam das crianças. Todas as famílias passam por um processo de seleção e formação bem criterioso. E mesmo nos casos, quando não há possibilidade de ficar com a família de origem, a gente faz todo um trabalho de preparação para essa criança aí, para a adoção. Para ela entender a história dela, para ela poder se despedir dessa história e se preparar para um novo ciclo. E isso é muito importante, Aline, isso faz toda a diferença. Mesmo um bebezinho pequenininho, recém-nascido, de dias que chega no nosso serviço, a primeira coisa que a gente faz é conversar com ele e explicar que ele vai morar um tempo com uma família acolhedora enquanto a gente cuida da história dele. E durante todo o acolhimento, a gente faz um trabalho com as crianças para prepará-las para a despedida. Então, eu acho que é por isso que dá tão certo. Obrigado. Obrigado.